Boa noite, João. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Vera. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. João, o mercado de sustentabilidade empresarial, ele vem crescendo exponencialmente. A questão socioambiental, ela está no centro das próximas decisões políticas e de investimento público mundial. No Brasil, no entanto, a gente vê um discurso de que a preservação do meio ambiente é um entrave no desenvolvimento, sobretudo um discurso feito pelo governo. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, agora é alvo de uma investigação da PF por suspeita de crime contra a administração pública e favorecimento de madeireiros. E aí a minha pergunta, seguindo o que o Léo já puxou, é na sua percepção, qual é a imagem que o Brasil tem hoje na comunidade internacional em relação à questão ambiental e de que maneira isso afeta os negócios da Natura e de outras empresas? Existe uma grande desconfiança hoje em relação ao Brasil por conta da pauta ambiental e por isso mesmo que empresas de diversos setores têm se unido em coalizões para fazer uma pauta positiva com propostas para o governo nesse sentido, porque serão afetadas se não se posicionarem. Então, nos últimos meses nós tivemos o CEDEDES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, a consertação para a Amazônia, reunindo centenas de empresas de iniciativa privada, assim como organizações não governamentais, membros do governo, de várias esferas de governo, se juntando para fazer uma lista de propostas com uma pauta que foi apresentada tanto ao Ministério do Meio Ambiente como ao Conselho da Amazônia, com justamente esses eixos de combate ao ilícito ambiental, à regularização fundiária e propostas de desenvolvimento sustentável.